Sem dúvidas o Best é uma caixa de surpresas com seus comandos internos E hoje eu vou mostrar três comandos para vocês que vocês não conheciam Que é o comando PUSH-D, o comando POP-D e o comando DIRS O comando PUSH-D serve para entrar em um diretório E ele automaticamente vai empilhar, vai mandar para uma lista Que a gente consegue ver com o comando DIRS Então o comando PUSH-D é basicamente como um comando CD O change directory E também temos o comando POP-D Que ele serve para retornar ao último diretório que você entrou Diferentemente do CD ponto, CD espaço ponto Ele vai entrar lá na pilha que foi criada E ele vai entrando um por um Isso a gente vai ver também E o comando DIRS serve para listar essas pilhas Então vamos entrar lá no terminal para dar uma olhada O terminal E a gente vai começar a olhar o comando PUSH-D Então por exemplo, vamos supor que eu queira entrar lá no diretório ETC Então eu dou o comando PUSH-D Barra ETC Enter E ele entrou no diretório E ele vai mostrar para mim que fez essa troca Então eu posso entrar também lá, por exemplo, PUSH-D Lá no home Então ele vai trocar também Perceba que ele está empilhando aqui já Barra home Barra ETC O barra ETC eu entrei antes Então PUSH-D Vou entrar mais no diretório Barra home Barra Slack Jeff E ele vai empilhando Que o tiozinho a gente sabe que é o home do usuário PUSH-D Barra boot Por exemplo E ele está empilhando Então barra boot Tiozinho que é o home do usuário Barra home E barra ETC E o tiozinho é onde eu estava Então eu vou fazer a listagem aqui Antes da gente começar a retornar Então eu vou dar o DIRS aqui Que é esse comando E ele vai mostrar para mim os diretórios Exatamente como ele foi mostrando ali Então ele criou uma pilha Basicamente Por exemplo Estou no barra home Entrei em barra ETC Como a gente está vendo aqui Então ele empilhou Fui para a barra home de volta Não no home do usuário Barra home mesmo Que é onde está armazenado Os diretórios dos usuários Então ele empilhou também Tiozinho aqui também O barra home do usuário Então ele empilhou E o barra boot Então ele vai fazendo pilha Infinitamente Ele vai montando a pilha E para ir retornando Diretório a diretório Eu posso usar o comando POPD Esse comando aqui Entrei Ele já No último diretório que eu estava Que era o barra boot Ele já retornou PWD Estou no home do usuário Ok Posso até ver aqui DIRS Vou dar mais um POPD Agora estou no home Não no home do usuário Na barra home Então DIRS Ele mostrou de volta Vou dar mais um POPD Ele vai para o diretório Barra ETC DIRS Ele está no ETC Vou dar POPD de volta Ele vai para o home do usuário Então DIRS aqui Então percebe que ele vai fazendo a pilha Então PUSH DIRS por exemplo Barra Deixa eu ver Barra VAR LOG PACKAGES Ele já empilhou isso aqui Então eu quero retornar Lá para o home do usuário Para o POPD Então se eu dar um PUSH DIRS aqui de volta Barra VAR Depois um PUSH DIRS Barra VAR LOG Depois um PUSH DIRS Barra VAR LOG PACKAGES Percebe que ele fez a pilha O último aqui O primeiro diretório que eu estava Home do usuário Barra VAR Barra VAR LOG Barra VAR LOG Barra PACKAGES Se eu dar um POPD E dar um DIRS aqui Bem que ele já imprimiu na tela Mas se eu dar ele vai mostrar Você está em Barra VAR Barra LOG POPD de volta Estou em Barra VAR POPD de volta Estou no home do usuário Fechou? Então é um comando muito útil Então PUSH DIR A gente já sabe PUSH DIR É igual Como se fosse o CD Só que ele vai fazendo a pilhagem Ele vai entrar no diretório E mandar para a pilha POPD Ele vai fazer o que? Ele vai retornar Ele vai puxar lá das pilhas Puxar das pilhas Puxar das pilhas Dos diretórios Então Vai pegando a pilha um por um O mais em cima Ele vai retornando 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 E o DIRS Serve Para Mostrar Listar As pilhas De diretórios Comando muito útil Principalmente Quando a gente está programando E criando algum programa Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui Script Vou botar aqui Para a gente dar uma olhada Então em V Eu já vi isso muito em script Por exemplo assim Vamos supor qualquer coisa PWD Vamos supor que é algum comando aqui Que a gente está executando E daí tem que entrar no diretório Ao invés da cd Barra home Barra slack Jeff Por exemplo Depois retornar A gente vai ter que armazenar Por exemplo Esse diretório DIR Por exemplo Deixa eu botar assim Barra home Barra slack Jeff Depois eu poderia fazer isso aqui Depois retornar Para o diretório principal Por exemplo Estava em barra etc O script iniciou em barra etc Por exemplo Um exemplo bem tosco Então ele iniciou em barra etc Depois ele precisa retornar Então ao invés de fazer isso aqui Eu posso simplificar usando o pushd Pushd Depois o popd Pushd Executa o bloco de comandos Ou comandos Depois o popd para retornar Ele vai retornar lá no diretório Em você estava E para a gente não te mostrar A saída na tela Posso usar um e-comercial Que a gente já tem também no canal Mostrando para vocês Que é para tesourar Cortar o STD ou o STD Na saída padrão E a saída A saída de erros Então ele vai tosar Aliás STD Ele vai tosar E eu posso fazer isso aqui também E ele vai tosar Então ele vai entrar no diretório Onde eu preciso entrar Por exemplo Barra home Mais slack Jeff E aqui por exemplo Retornando Posso botar até a meia linha aqui Retornando Ao diretório padrão Vamos ver que eu preciso fazer mais coisas lá Então ele vai para o barra home slack Jeff Não vai imprimir saída Vai fazer executar o bloco de comandos aqui Bloco de comandos Depois ele retorna no diretório Principal onde ele estava Isso aqui também tem Lá nos meus cursos Só você dar uma olhada Slack Jeff.com.br Tem nos cursos lá Você clica Tem um valor bem promocional Lá E acessível a todo mundo Todo mundo pode Usufrir desse curso Está presente também Esses comandos lá Que eu mostro Então dê uma olhada lá Está na descrição E o link Então eu queria mostrar isso para vocês Esse foi o vídeo de hoje Bem simples Lembrando que seu push deal Pode pedir o deers Ele é do bash Ele está internamente no bash Então são comandos rápidos São executados rápidos Porque são build-ins do próprio bash Então Esse é o vídeo de hoje Até o próximo vídeo E fui Já estava deitado